Eu respeito, mas podia ser, ter 8x0? Poderia ser, dash, 12, 14, 12, 12. Agora teve clássico paulista nessa rodada do Brasileirão. É, o Palmeiras arrancou um empatezinho na casa do São Paulo com um gol que no mínimo é bizarro. Loucura! Sem cinco titulares que foram poupados pensando no jogo da volta da Copa do Brasil, o Palmeiras foi dominado nos primeiros 45 minutos. E o goleiro Everton teve que trabalhar um pouquinho. Eu acho que um pouco eu tenho respeito pela zaga do São Paulo e uma ou outra coisa na minha equipe não rendeu aquilo que nós achávamos o melhor. O São Paulo aproveitou a superioridade e marcou. E foi com o Pablo, que enfim fez o seu primeiro no Morumbi. Mas a alegria do jogador durou pouco. Nessa dividida com o Thiago Santos, o atacante acabou caindo em cima do joelho e se machucou de novo. O empate do Palmeiras foi num gol que o Cuca definiu bem. O Palmeiras teve uma sorte incrível, um gol espírita, abatida. Eu acho que a iluminação atrapalhou um pouco o Volpi. É, ele tem razão. O gol foi sinistro. Saiu no chute do Dudu e não se sabe como ela entrou. O empate eu acho que jogando fora de casa, jogando com o São Paulo, tendo que pensar em outras competições, foi bom.